Fala galera, meu nome é Bernardo Brizola, eu tenho 11 anos, sou da Praia da Pipa, meu sonho é ser campeão mundial. Salve galera, começa agora mais um episódio da série A Nova Tempestade, parceria do Waves com o canal Surf TV, que mostra a garotada que está arrebentando pelo Brasil inteiro. Dessa vez, o personagem Bernardo Brizola, potiguar de pipa, campeão paraibano, campeão cearense, tem vitórias em várias regiões do Brasil. O garoto tá fazendo barulho já 11 anos, hein? Vamos conferir então o relato do shaper dele, Thiago Bastos Cunha das Pranchas TBC, apresenta o menino aqui na série A Nova Tempestade. O Bernardo, cara, foi uma descoberta nossa agora faz um ano mais ou menos, um pouco mais do que um ano, foi no final de 2019, quando a gente teve um evento lá na Taíba, no Ceará. A gente teve a oportunidade de ver ele surfando e realmente ele tem um índice técnico assim bem apurado, um goofy foot que tem uma linha bem polida, ele faz uma linha bem limpa, extremamente aguerrido, ele vem de pipa, que é uma escola boa, né, cara, tem fundo de pedra, tem bastante tipo de onda diferente lá. E isso eu acho que ajudou um pouco a polir o surf dele. Ele dentro da água tem uma característica de ser bastante combativo, sabe? Você vê que ele já tem uma, não apenas a abordagem na onda, de uma forma técnica, para poder realmente fazer o movimento e extrair a melhor pontuação, mas também da atitude no decorrer da competição, sabe? De estar sempre buscando melhorar, na hora que cai na bateria ele vai para o jogo mesmo, faz aquele combate, não tem aquele perfil do surfista muito tranquilão, porque fica na ideia dele ali, ele sempre se movimenta bastante dentro da água, ele procura sempre encontrar novas ondas, ele se empenha bastante durante a bateria e é comum que ele no decorrer da bateria para o final, é quando ele consegue tirar a melhor pontuação, porque talvez ele já tenha conseguido identificar algum movimento, ou alguma condição diferente dentro, durante a bateria e ele explora isso com bastante habilidade, sabe? Ele é bastante competitivo. Ele é bem jovem, tem 10 anos de idade, né? Eu costumo dizer que ainda é uma criança, então a gente tem que saber também ter bastante cautela, para não sobrecarregar muito, não partir para muita exigência, porque isso pode sobrecarregar, né, o garoto. Eu acho que o momento dele ainda está um pouco mais para frente, ele não pode se sentir desmotivado talvez por não ganhar, não fazer uma final. A gente tenta mostrar para ele que esses resultados aí que vão acontecendo, a gente não está muito preocupado em só ganhar, em ter títulos, é informá-lo. E o Bernardo tem ido bem, os pais estão sempre juntos, ele é um garoto aplicado nas questões dele pessoal, que ele sabe, ele já entendeu que ele precisa se preparar, isso é bom, isso favorece a ele. E eu acho que o resultado ele já está colhendo, né, ele está sempre fazendo um pódio e tal. Como eu falei para ele, é complicado, vida de competição é bastante puxada, ele tem que se dedicar bastante, tem que se privar muito, né, de certas regalias, né, que o atleta tem que estar em forma, tem que estar descansado, mas quando é criança é legal que a gente não pressione demais isso, para não gerar uma tensão extra, desnecessária, no início, principalmente no início da carreira, o moleque já entrar para o profissionalismo muito pressionado, isso é bastante complicado. Mas a gente aposta que ele, em poucos anos, ele já vai começar a fazer um barulho aí. O moleque é bom mesmo, ele tem uma linha de surf bastante folida, ele tem uma leitura de onda bem legal, sabe, ele consegue movimentar a prancha, apesar de ser bem jovem, no momento crítico, ele sabe impulsionar a prancha, tirar a velocidade da onda, é bem legal, eu gosto muito dele, o Bernardo é um moleque 100%, muito divertido, muito alegre, ele, durante a competição, ele também sabe distensionar um pouco, não ficar ali preso naquela rotina da bateria, isso é bem legal, eu imagino que dá uma tranquilidade para ele, para na hora que ele vai cair na bateria, ele se concentrar efetivamente naquilo. Fora da bateria, ele fica mesmo um pouco mais descontraído, isso é legal. O Adriano, o pai dele, se preocupa em dar essa atenção a ele, para que ele possa não se sentir tão pressionado, porque às vezes nós, pais, acabamos despejando um pouco de ansiedade nossa para que tudo dê certo e tal, isso é prejudicial para garotado. Ele sabe lidar com essa ansiedade, deixa o menino bem à vontade, e o próprio Bernardo já tem a atitude dele da competição, a postura dele como atleta, ele sabe bem o que ele quer, apesar de bem jovem. A gente aposta bastante nele, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter bastante retorno e bons resultados, ele vai representar bem o país. Valeu, Shaper Thiago Bastos Cunha, obrigado por apresentar esse garoto de 11 anos lá de Pipa, Bernardo Brizola, multicampeão, com certeza vai fazer barulho aí pela frente. Então é isso, galera, obrigado por estarem aqui no Surf TV, deixem o like, inscrevam-se no canal e até breve com outros vídeos. Um abraço! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus